Como é que é suposto a apanhar azuis e estão a flutuar no mapa? Ok, deixa-me gravar aqui. Aqui não dá para sequer para apanhar o item? Não! Eles estão a flutuar... Espera aí... Tem ali qualquer coisa... Tem ali uma plataforma invisível que eu ativo com qualquer coisa. Oh... O que a f... O que a f... Cai alguém Entre! Deins quem é eitto. Aiia... Não consigo... O que eu tenho que fazer?